Esse vídeo vai especialmente para as mais novas inscritas no canal Emanuele e Rayane. Para nós fazermos o berçário, para colocar os alevinas, nós vamos precisar de 12 pedaços desse tubo de 3 quartos, ou de 25 milímetros, tem 40 centímetros. Nós vamos precisar de 8 T's de 3 quartos, 8 joelhos de 3 quartos e 8 pedacinhos do mesmo tubo de 3 centímetros e meio. Você vai usar aqueles 8 pedacinhos de 3 centímetros e meio, para poder receber a curva. Olha aí galera, a primeira base está montada. Eu queria falar para vocês que nós não estamos usando cola, é apenas encaixe. Porque como as conexões entram de forma bem justa, a gente não está colando. Até porque depois que nós não precisarmos mais usar esse berçário, a gente pode desmontar tudo e usar as peças para outra coisa, para outro projeto. Olha só que beleza que está ficando. Bem gente, está aí a estrutura do nosso berçário, para o nosso alevino de tilápia. É o maior sucesso, ficou lindo. Só que, infelizmente, eu vou ter que desmontar tudo. Porque nós colocamos as peças dos tubos, todos, com 40 centímetros. Só que depois que a gente monta, o negócio fica muito grande. Olha só aqui. Aqui está dando mais ou menos 60 centímetros, certo? E assim, está dando 46, tá? 46. Para a nossa caixa d'água, essa estrutura aqui está muito grande. Vamos ver aqui, olha. Na hora do lanche das tilápias, estão comendo uma taioba. Olha só, gente. Fica muito grande. A minha caixa era de 500 litros, certo? Então, a gente vai ter que desmontar tudo. É por isso que é importante a gente fazer tudo sem colar. Porque agora eu vou desmontar tudo, cortar, fazer menorzinho. Tá ok, gente? Mas está aqui, olha. Desse jeito que fica a estrutura. É bom que serve de experiência para vocês, né? Olha, uma caixa de 500 litros. Os tubos foram cortados com 40 centímetros. Mas, no fim das contas, fica grande demais. Tá certo, gente? Então é isso aí. Tchau, muito obrigado.